Colocamos os postos de saúde que nós temos todos, a saúde da mulher e da criança, a saúde do PAN, que era o antigo centro de especialidades. Para que? Para que quando chegue o paciente, ele pegar a ficha azul, ou seja, a pulseira azul, ele vai ter que ser regulado para outro serviço. Então, no hospital, vai ter a relação para onde ele vai. Agora, para isso, Nossa Senhora tem razão, a outra unidade tem que funcionar. E é isso que nós vamos bater em cima também. O profissional que é contratado para dar seis horas de corrida, duas horas, não quero. Vai ficar sem médico, mas eu não quero. E já estou começando a fazer isso, com o dentista também. Graças a Deus, da zona rural, eles vão dar seis horas. Aqui na cidade, a gente tem muito problema. Tem médico que entra de coxa e sai de frente. Então, é outro problema que eu deixo para outra oportunidade, senão a gente vai ter uma polêmica maior que essa. Mas, tem que ser regulado e nós vamos fazer o seguinte. Chegou o ser azul, a enfermeira, onde o senhor é? Sou da caixa d'água, então o senhor vai para o posto da caixa d'água. E onde é? Está vindo lá, o senhor vai para o posto da vinhada. Tá aqui o papelzinho, vai para lá para agendar. Porque é aquele tipo de paciente que ele pode esperar. Porque já foi regulado. Está entendendo? Então, tudo isso aí, a gente já está planejando para fazer. Agora, o que nós vamos ter que fazer, que vai ser doloroso, o que há, o menino e o que há, é que a gente vai ter que fazer exaustivamente, exaustivamente, uma conscientização da população. Porque muita gente vai gritar. Da gente começar a fazer isso. Em Arco Verde, foi a mesma coisa. Arco Verde, sexta-feira, eu estava lá. O que aconteceu? Lá, a procura era de 600 pessoas por dia, baixou para 120. Baixou para 120. Eu vi, eu dei plantão lá, em sexta-feira, eu dei um plantão extra lá. O que aconteceu? Eu vi carro chegando em Biminim. Se eles fazerem a avidade.